A moda pra nos resgatar, pra nos deixar feliz, pra nos deixar inspirada e pra gente se divertir. Oi, eu sou a Gui, sou consultora de estilo e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um bate-papo pra vocês. Vai ser mais uma conversa, na verdade, sobre o porquê que eu tenho esse canal, o porquê que eu crio todo esse conteúdo que eu falo aqui pra vocês de moda e como é que eu acredito na moda. Eu acho que mais do que nunca a gente tá voltando muito pra dentro, prestando muita atenção no que a gente gosta, no que a gente quer. Eu não nasci essa pessoa que sempre gostava de moda e sempre me vestia do jeito que eu queria. Por muito tempo eu me vestia procurando entrar dentro de um padrão, entender o que as pessoas iam achar ou entender se eu tava na moda ou não. E isso, na verdade, nunca me levou muito longe. Quando eu fiz o meu desafio de ficar 30 dias sem repetir nenhuma peça de roupa e eu conheci todo o meu armário, aquilo me deu uma liberdade de um jeito que eu nunca mais parei de querer descobrir quem eu era e as coisas que eu gostava. E vestir o que eu queria, entendeu? Eu visto o que eu quero hoje. E é esse o meu objetivo aqui no canal e foi por isso que eu comecei todo esse conteúdo de moda. Pra encorajar você a vestir o que quiser, pra que você seja livre pras suas escolhas de roupa. Nesses últimos dias a gente tá em casa e a gente perdeu muito da nossa liberdade de ir e vir. A gente não consegue mais sair pra onde a gente quer com segurança. A gente tá muito dentro. Eu até fiz um outro vídeo aqui no canal em que eu falei um pouquinho de looks de home office, mas numa pegada mais leve, assim, só pra gente realmente tirar o pijama. Mas você parou pra pensar nas escolhas que você tá fazendo essa semana das suas roupas? Nas roupas em que você pode escolher simplesmente pra você? Sem se preocupar no que os outros vão pensar? O que você vestiria se você pudesse vestir pra você? E é essa reflexão e esse convite que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. Vamos aproveitar esses dias que a gente tá ficando em casa e vestir em algum dos dias. Pode ser amanhã que é sexta-feira ou pode ser quando você estiver assistindo esse vídeo. Não importa. Faz o exercício de montar um look pra você. E usa a hashtag vestida pra mim. Porque é assim que eu quero que você seja daqui pra frente. Que você seja cada vez mais livre pra tomar suas escolhas e pra que você possa escolher as coisas que você quer vestir. Quando ninguém tá olhando, o que você tem vontade de colocar? É uma mistura de cores? É uma peça que você acha linda do seu armário, mas você tem vergonha? Por que não usar ela em casa simplesmente pra você? Eu acredito na moda como esse resgate da nossa autoestima. Como algo que ajuda a gente a ir pra frente. Como algo que estimula. Se você abre o teu armário e se sente triste, infeliz, você tá no lugar certo porque eu quero te ajudar muito a ter essa liberdade. Eu olho o meu armário e eu vejo mil possibilidades. Eu quero criar com ele e eu quero me sentir muito linda com o que eu tô vestindo. Pra mim, sabe? Sem me importar com o que os outros vão pensar. É muito difícil a gente controlar 100% a mensagem que o outro vai ter com a nossa roupa. Então por que a gente não controla a mensagem que a gente vai ter? A gente se olhar no espelho e falar Tem que ter algo diferente? Ou, isso aqui tá meio estranho, mas eu vou usar mesmo assim só pra ver no que vai dar. E ficar em casa agora é a melhor oportunidade que você pode ter pra conhecer teu armário. Pra conhecer teu estilo. Eu tenho pensado muito todo dia quando eu penso em vestir uma roupa e daí eu não quero vestir ela. E daí eu penso, por que eu não quero vestir essa roupa? Por que ela tá aqui no meu armário ainda se eu não quero vestir no momento em que eu tô de boas? O que ela representa quando eu saio pra fora? Algumas peças com certeza dizem que eu preciso de mais poder e uma coisa mais forte e que em casa eu não preciso disso. Eu tô com as minhas armas todas abaixadas e eu só quero conforto. E algumas dizem tanto sobre mim que eu penso, meu, eu quero vestir essa roupa agora. Eu quero me sentir assim e eu quero vestir pra mim. É esse convite que eu quero trazer pra vocês hoje, nos próximos dias, mas principalmente também na vida. Eu quero que você exercite o vestido é pra mim agora, pra que depois você consiga continuar exercitando e fazendo compras mais inteligentes e criações diferentes. Todo meu canal, todo meu conteúdo é sobre isso. É sobre ideias, possibilidades e coisas infinitas pra você fazer suas escolhas. Eu sou alguém que sou especialista em moda e eu consigo muito bem transitar entre todas as escolhas que eu quero ter. E eu quero pegar todo esse conteúdo que eu tenho, tudo que eu sei e te mostrar. Olha, o que você acha desse tênis aqui combinado com essa blusinha? Você gostou? Que tal você tentar? Se você não gostou, que tal você tentar de um outro jeito? É só isso que eu quero. Te mostrar todas as possibilidades da moda. Se você também não quer trocar de roupa, tudo bem, você não precisa trocar de roupa nos dias que você tá em casa. Mas se você tá sentindo que você tá triste e que você tá precisando de um resgate, vamos usar a moda a nosso favor. A moda pra nos resgatar, pra nos deixar feliz, pra nos deixar inspirada e pra gente se divertir. Então esse é o convite. Olha o seu armário com mais carinho, olha pra você com mais carinho e se veste pra você. Vestida pra mim é hashtag, é essa a nossa ideia. E eu espero que daqui pra frente você consuma os conteúdos do meu canal cada vez mais feliz, com mais alegria e conseguindo ter mais possibilidades. Porque se a moda for assim pra todo mundo, ela é muito mais libertadora, encorajadora e ela faz muito mais sentido. Porque daqui pra frente, do que vai valer a pena você vestir algo que você nem gosta tanto? Não vai valer a pena de nada. Então vista o que você quer, descubra quem você é e saia por aí ou fique em casa vestida pra você. Muito obrigada por estar inscrita no canal e eu espero que você acredite nessa mensagem assim como eu acredito muito. Se inscreve aqui e passa esse vídeo pras amigas que estão precisando entender pra que serve a moda, pra que serve a beleza, pra que serve a gente usar maquiagem nesses dias. É essa a mensagem que eu quero passar hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!